Olá pessoal, meu nome é Luca, eu sou da cidade de Exu, Pernambuco, terra de Luiz Gonzaga e sou membro do Motoclube Asa Branca, daqui da minha cidade. Hoje eu quero mostrar aqui a camisa que eu adquiri com o Alessandro e o Marco Silva, do YouTube, e aqui é da Expedição Transamazônica. Eu quero dizer que eu gostei muito da camisa, vesti muito bem e recomendo a todos. Segue lá, Motoclube Asa Branca no Instagram. E é isso aí, ó. Achei um cafezinho aqui, ó. Encontrei o seu Manuel, salvou a pátria. Café fresquinho, tá da hora, hein, seu Manuel? Café, hein? Tá bom, não tá? Beleza, beleza. O seu tá famoso, vai aparecer no YouTube, hein? Tá bom todo. Fala aí, fala pra galera aí onde é que estamos. Ali já vem a mulher com a sopa. Já vem a mulher com a sopa, já? Aí sim, hein? É sopa do quê aí? Bom dia. Bom dia. É sopa daquela sopinha de macarrão. Ah, sopa de macarrão. Fala pra rapaziada aí onde é que nós estamos. Na Pedra. Pedra? Fazenda Pedra. Fazenda Pedra? É. Mas é bem próximo aqui da cidade de Monte Santo, né? É. É isso aí, a gente tá percorrendo aqui essa estrada de chão, que tá 5KMs da BR-116, não é isso, Manuel? É isso, é isso, é. No início a gente achou que tava perdido, mas eu vi no GPS que tá certinho. É. Aí já falei aqui pra tomar um café, porque sem café eu não consigo nem andar. E ele ali não vai tomar não, cafezinho? É, ele falou que tá meio com pressa. E o tempo aqui, como é que tá esses dias? O tempo aqui tá assim, um solzinho, quento, calorzinho. De dia, quer dizer, de manhã. De dia tá bom, agora de manhãzinho faz um friozinho. Ah, é? É. Não tem quem aguenta o calor. A gente pegou bastante frio ali antes de entrar na cidade. É, pega um frio de manhã, um frio, rapaz. É. Agora, quando parte de nove eira adianta, o tempo esquenta. Ah, mas tá bacana. Ah, tá. É isso aí, galera. Vou meter marcha agora, hein? E é isso aí. 6h19. Já tomei um café. Já fomos aí no mato. Dá um mijão aos cavalos. E aí estamos quase terminando aqui essa estradinha de chão. Até que não tem tanta poeira. Já percorremos 2.991 quilômetros no total. Desde quando saímos de casa. Só lembrando aí que estamos em nosso quinto dia de viagem. Paramos dois dias na casa da minha mãe. Mas os dias não para. Foi necessária a nossa parada lá, né? Como falei, tive que fazer algumas coisas na moto. A gente também aproveitou para descansar, né? Acordar um pouco mais tarde. Só na casa da minha mãe era 3 horas, né? Como vocês viram. 3 e pouquinho. E aí a gente foi lá na represa na segunda-feira. Vamos conhecer um pouco a cidade, né? Fazer um lanche. Aproveitar que o Jusimar estava com a gente. Quero mandar um salve no porta-abraça aí para o Jusimar. O Jusimar que foi para o São Paulo aí com a esposa de Motoka. E falou que em breve está indo fazer aí a Serra do Rio do Rastra. E quero aproveitar e mandar um salve e um forte abraço para o Marcos Dunga. Dunga 750. O Dunga que também adquiriu uma camiseta nossa. Ah, o GPS está falando. Achei que era o Alessandro que tinha buzinado. Preciso ligar o meu intercomunicador para conversar com o Alessandro. Vamos ver se a gente vai conseguir acessar aqui a BR-116 mesmo. Porque esse trecho aqui que a gente acessou lá na cidade de Monsanto. Falou que a BR-116 estava a 9 km. Agora está faltando 20 metros. Vamos ver se é isso mesmo. Olha os cachorros. Tomara que ele porra atrás da moto. É 29 km até essa buifurcação aqui. Os PBR está mais à frente. Opa. A gente não baixou a calibragem dos pneus ainda, né? Porque não há necessidade. Olha a moto. Eita, que areão terrível. Diminuí a velocidade que eu não compro o terreno aqui. Eita, eita. Opa, opa. O pneu duro ele fica sambando. Ali está cheio de areão. Aqui é contramão, né? Se vier um carro é perigoso. Mas eu vou diminuir a velocidade. Beleza? E é isso aí. Quando eu for acessar a BR-116 eu volto. Eita, mas areão. Opa. Opa. Fala, pessoal. E aí, beleza? Sou mais um inscrito aí do Max. Amigo e tanto, hein? Estou aí acompanhando esses vídeos bacanas aí dessa viagem que ele tem feito. E eu sou proprietário aí dessa Next 250. E ele me inspira. Me inspira tanto a fazer algumas viagens que, inclusive, eu fiz uma viagem aí daqui da Bahia até Santa Catarina. E adivinha? Não conhecia a Serra do Rio do Rastro. E aí, beleza? Olha quanta cabra. Rebanho de cabra. Grande, pequenas. Branca, preta. Só espero que nenhuma entre na frente da moto. Olha o tamanho da barba do bode. Eita, aqui tem um areão. Olha o tamanho da barba. Ele me deu uma cabeçada e ele me derruba. Eu até vou dar rápido para ele não vir atrás de mim. Tão gorda, hein? Uma com chocalho. Negócio despendurado aí no pescoço. As carneirinhas já de bigode. Bigode não, de barba, né? Bacana demais, hein, galera? Esses são novinhos. E é isso aí. São sete e quatro. Ainda continuamos aqui nessa estradinha de chão. Às vezes ela fica com bastante areão. Às vezes fica assim, ó. Cheio de pedra. Já percorremos vinte e oito quilômetros nessa estrada de chão. Realmente não rende. Porque não dá para desenvolver uma velocidade. Não sei se a 319 vai ser melhor do que essa, né? Se vai ser igual a 230 também. Aqui vamos estar percorrendo. Aqui já deu uma melhorada. Mas, enfim. Já percorremos três mil e quatorze KMs. Quero aproveitar e mandar um salve, um forte abraço para o Caio. O Caio que tem uma Twister. Se eu não me engano, a dele é mais nova do que a do Alessandro. O Caio que foi com a gente lá para Santa Catarina. O Caio também adquiriu a nossa camiseta aí da expedição. Ota! Tem um buraco grande, hein? E quero aproveitar e mandar um beijão para a Márcia, né? A Márcia está em casa. Na verdade, ela não está em casa. Está lá na casa do pai dela na praia, né? Mandou umas fotos ontem. Ela está na praia. Ela, Jéssica. E o meu amigo Damião. Damião, pantaleão. Não é leão, não. É leão, sobrenome do Damião. Damião é o homem do acampamento que ficava o tempo todo aí espantando as raposas. E é isso aí, Damião. Será que você consegue percorrer aqui essa estrada de chão? Também mandar um forte abraço para o seu Antônio. Seu Antônio da Raze. Eita! O buraco ali foi grande, hein? Aí, seu Antônio. O senhor aqui nessa estrada de chão ia sair bem, hein? Também quero aproveitar e mandar um forte abraço para o Walter. O Walter, por volta aqui aí, presidente do... Presidente e fundador do Motogrupo, amigos da estrada. Junto aí com o Paulo Célio, vice-presidente, Alexandre, coordenador e vários coordenadores aí. Seu Seisrael. Nunca mando um salve para o Seisrael. Olha que da hora que ficou aqui. Seisrael do Motogrupo, amigos da estrada. E está faltando 900 metros para chegar na BR-116. Ota! Esse jeito vai arrebentar a moto antes de chegar na Transamazônica. Nesses buracos. Olha, está com a costela de vaca. Caramba! A bolha como fica balançando. Ontem, a gente foi lá para desempenhar a roda da moto. A gente foi sem baú, né? Ah, falar em baú, ó. Eu estou com um baú menor. Aquele lá não deu para prosseguir com ele, não. É muito grande, galera. Ele estava segurando demais o vento. Aí, falando sobre ontem. Eu fui com o Alessandro lá, desempenhar a roda da moto. A gente percorreu... Em 3 metros, vire à esquerda. A gente percorreu um total de 190 quilômetros. Encontramos com o Pedro. Pedro Viagem. Também mandar um salve aí para o Pedro. Pedro que mora em Capim Grosso. Fomos lá desempenhar a roda da moto. Fomos sem baú, né? As motos foram sem baú. E, na volta... Vire à esquerda. A gente... Não é a BR-116, não. Na volta, a gente deu uma esticada. E o Ale falou que a... A tutuzinha não estava andando. 22 por 6 quilômetros. Mais 6 quilômetros? Meu Deus. A tutuzinha não estava andando. Ele falou assim que ele estava sentindo um vento demais no peito. Que ele não conseguia andar por conta do vento. A gente estava andando, acho que uns 125, 130. Daí eu falei para ele. Olha, eu com essa bolha aqui, eu não sinto nadinha de vento. Eu ouço o barulho. Mas eu não sinto. Diferente dele, que estava sem a bolha. Então, pode ser que a estética da moto não tenha ficado lá grande coisa. Porém, que ajuda bastante. A bolha ajuda. Eu aproveitei também, porque esses dias que eu estava aí na casa da minha mãe, eu tirei o peão 14. A moto estava muito ruim com o peão 14. A maioria das subidas eu estava andando de quinta, porque a moto estava muito pesada. Aí eu estou andando agora com o peão 13. Eu achei que a moto ficou bem melhor. Ficou muito mais esperta. Porque com o 14 não deu certo. Aí é bem provável que a gente vai encontrar com o Cleito. É bem provável, hein, galera. Não descartamos ainda o Cleito. Ele vai fazer a transamazônica aí com a gente. É bem provável que ele vai encontrar com a gente daqui uns sete dias. A gente estava nos falando ontem. Aqui ficou bacana. Chega firme, igual um asfalto. E ele falou que vai encontrar com a gente. Quero aproveitar e mandar um salve e um forte abraço para o Léo. O Léo que a gente está indo lá para a Jampa, né. Vamos estar encontrando com ele. E os membros do Motogrupo Ajax. Motogrupo não. Motoclube Ajax. Aí vamos estar conhecendo a galera aí do Ajax. Ajax. Nome meio ruim de pronunciar para mim. E é isso aí. Vamos ver se daqui a quatro quilômetros eu chego na BR-116. Nessa estradinha aí. Gostosa. Beleza? E é isso aí. Voltamos. Eu acho que aí a frente agora está a BR-116. Mas enfim. São sete e dezessete. Percorremos três mil e vinte e dois km. Quero aproveitar e mandar um salve e um forte abraço para o meu sogro galera. Meu sogro Zé Paraná. O Zé Paraná que é nômade há mais de vinte anos. A ex do Motoclube Cachorro Louco. Cachorro Louco de Suzano. Também é o Lobão René. Pedrinho Magu. Toda a galera aí que faz parte aí do Motoclube Cachorro Louco de Suzano. Fundada aí em 1989. Bom, mas enfim. Aí ao fundo está a BR-116. Eu falei que era o nosso... Em duzentos metros, vire à esquerda na BR-116. Eu falei que era o nosso quinto dia de expedição. Na verdade é o sexto dia. Hoje é quarta-feira. Já quatorze de outubro. E aqui estamos. Vire à esquerda na BR-16. Vou acessar a BR-116. Só que antes eu vou esperar o Alessandro. Ele falou que era para eu continuar. Porque ele não queria sujar a roupa dele. Fazendo muita poeira. Vou colocar a moto aqui no cavalinho central. Ela levanta a frente. Olha. Levanta a frente. Tão pesada que ela está. Aí está a motoca. Deixa eu desligar ela. Para economizar combustível. Aqui está os coolers. Fingindo ser baú lateral. Esse aqui foi o baú que eu comprei. Olha os coolers aí. 32 litros. Vamos ver se ele vai sobreviver a uma estrada de chão. Com muito pedregulho. Muito balanço. A lei está vindo lá ao fundo. Eu ia falar uma coisa. Acabei esquecendo. Não sei se eu vou lembrar. Mas enfim. Para quem não sabe que moto é essa. Essa é uma Dafra Next 250. 2013. Está com um pouquinho mais de 150 mil quilômetros percorrido. Olha só. Aí está ela. A guerreira. Moto muito pesada. 163 quilos em ordem de marcha. E vamos aí sobrevivendo. E ali ao fundo vem a tutuzinha. Do Alessandro. O que eu ia falar que acabei esquecendo. Mas enfim. Depois eu lembro. Ah. Eu filmei para vocês no começo da expedição. As ferramentas. Elas estão aqui dentro. Para trocar óleo. Esticar corrente. E trocar roda. Se necessário. E a minha corrente está lubrificada ainda. Mas não é isso que eu ia falar. Acabei esquecendo. Mas enfim. Vou encontrar com o Alê aqui. Espera aí. Ele está chegando aí. Se eu lembrar eu volto. Olha ele lá. Deixa eu filmar ele um pouquinho. Com a tutuzinha dele. Oi. E o seu intercomunicador? Não está ligado não? E eu não consigo conectar com você. Pô. E aí. Vamos lá. E é isso aí. Daqui um pouco a gente volta. E aí. E aí. E aí. Legenda por Sônia Ruberti